...barrinha, criou um estilo muito bonito de Goiás e é por isso que Solivante e Solimi cantando bonito para vocês, vamos lá! O negrão da Arapuca, hein? Vamos ver! Música Música A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou O amor já é possível que meu coração pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou